Porque a Prefeitura de Três Lagoas vai promover entre os dias 25 e 29 de abril a 16ª edição da Semana Municipal de Trânsito. Como é que você é no trânsito? Você dirige bem, pilota bem? Sim, graças a Deus. Então vamos olhar essa dica lá. A Ana Cristina traz mais detalhes. Vamos lá. Com o tema No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas destinada a todos os condutores e pedestres de Três Lagoas, o Departamento Municipal de Trânsito realiza a Semana Municipal de Trânsito. Nós já estamos na 16ª semana, alusiva a campanhas de educação no trânsito. E de segunda a sexta-feira nós vamos ter ações que variam de lives, blitz, palestras. Nós vamos falar um pouquinho de cada pessoa, cada personagem no trânsito e o que você, enquanto condutor, enquanto pedestre, motociclista, ciclista, pode fazer para um trânsito mais seguro. Durante esta semana, diversas ações serão realizadas aqui em Três Lagoas, como explica a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano. Nós estamos aí com alguns parceiros também do GGIT, que é o Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito, onde várias pessoas estudam o trânsito na nossa cidade e para a gente poder descobrir onde é que está acontecendo os principais problemas para tentar sanar e melhorar a situação de um trânsito mais seguro para todos nós. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, esse tipo de semana de campanha contribui muito para a conscientização dos motoristas que acabam mudando algum hábito, ajudando a evitar acidentes de trânsito, por exemplo. A gente quer conscientizar, né? Às vezes a pessoa vê a figura do agente ou do policial, né? E acaba vinculando ali a fábrica de multas e não é isso. A função deles ali é salvar vidas, né? E essa ação, essa semana, ela foi de autoria do Claudio César, que ele já foi nosso diretor, né? Há vários anos atrás. Nós estamos com essa campanha já faz 16 anos, né? E agora a gente vai fazer na última semana desse mês de abril. A coordenadora explica como acompanhar um pouco das ações voltadas para o trânsito. Vocês podem estar acessando o site da Prefeitura ou também visitando o nosso Instagram, o nosso login é o arroba depetra.tl e lá a gente vai estar colocando a agenda de tudo o que vai acontecer durante essa semana educativa. Vocês vão estar nas ruas também? Sim, a gente vai ter algumas blitz. Não posso falar ainda dos locais, né? Mas vão ser blitz educativas. A gente vai estar conscientizando os condutores.